Então agora eu vou chamar novamente a minha querida e maravilhosa amiga Custódia, que vai mostrar como você consegue vender no WhatsApp de maneira simples e rápida. Vem pra cá, Cuxi. E aí, né, com tanta coisa assim, o que nos resta agora? Colocar aí todos esses produtos, todos esses serviços pra jogo em um catálogo e começar a vender muito, né? Então vamos ver como que o catálogo, ele vai ajudar a gente a vender mais. Então, o catálogo, ele serve pra que você mostre aí seus produtos e serviços. E aqui o pessoal de serviços fica como? Muito feliz, não é verdade? Que eu não podia fazer isso lá no meu Instagram, não podia fazer isso no meu Facebook. Como que eu mostro todos os meus cabelos, todas as minhas unhas, todo o meu negócio? Então você vai mostrar aqui no catálogo do WhatsApp, onde você pode ter aí até 500 fotos do produto pra que você possa demonstrar pro seu cliente, criando então a sua vitrine virtual móvel. E vamos aqui no próximo, gente, meu dedo está mole. Então como que a gente vai fazer? Clicando aí no botãozinho de mais, você vai ter acesso lá à câmera do celular e você vai começar a trazer essas fotos pro seu WhatsApp. Custódia tem que ser uma por uma? Por enquanto, assim, essa parte tem que ser uma por uma, tá? Se você for fazer com clique, como a Mayara acabou de explicar pra gente tão bem, ele tem lá a conexão com o catálogo que você já tem criado. Então ele puxa de lá. Aqui a gente vai ter que fazer um a um. Então qual a dica que eu dou? Planilha, né? Já pega, faz uma planilha, colocando qual o produto que você vai querer colocar no seu catálogo. Coloca lá preço, descrição, que mais que a gente coloca um link pra sua página de checkout, né? De pagamento, pra que já facilite na hora que o cliente, ele se interessar pelo produto lá no catálogo do WhatsApp. E se ele for aquele cliente prático, ele já vai clicar ali no checkout e vai fazer a compra sozinho, tá bom? Então preencha o máximo de informações que você puder. Você também pode agrupar aqui no WhatsApp, assim como você faz lá no seu Instagram, esses produtos em coleções de produtos aí que são semelhantes. Pra que você possa fazer promoções numa época sazonal, né? Dia das mães, dia dos pais, dia de namorados. Ou então, quando você tem ali um grupo de produtos que você quer colocar em promoção, tá? Então você faz ali a coleção. Eu conheço restaurantes que fazem um cardápio diário e agrupa. Eu achei muito bacana. E aí você entra lá no dia da semana, já olha e pede sua comidinha. Fica muito bacana. E o WhatsApp Business, ele também tem a função de carrinho. Pra que o cliente, ele fique, ele permaneça ali, né? Se ele já escolheu um item, ele deixa o item dele guardadinho no carrinho. E ele continua comprando. O bacana aqui é que em todas essas etapas, repare ali, ó, que a caixinha de mensagem sempre tá aberta pra ele poder tirar dúvida, né? E essa etapa do carrinho é uma das etapas onde o cliente, geralmente, ele tem dúvida a respeito de um desconto, alguma outra coisa. E, geralmente, é aqui onde ele abandona. Aqui com o WhatsApp, não. Porque ele vai ter a chance de tirar essa dúvida com você. Então, ele vai mostrando ali em quantos itens já está, qual o valor que está e a quantidade de produtos, tá? Esse catálogo também pode ser compartilhado, como a Mai já falou, através desse botãozinho aí de copiar link. A gente pode extrair e colocar, por exemplo, na bio do Instagram. É aquela dica de ouro que a gente sempre dá pro pessoal de serviços, né? Que quer mostrar o seu catálogo. Ai, a maioria dos meus clientes custódia me encontram lá pelo Instagram mesmo. Como que eu faço pra mostrar meus produtos? Eu tenho... meus serviços, desculpa. Eu tenho um catálogo. Então, você extrai esse link, coloca lá na bio do seu Instagram. Na opção da setinha de enviar link, você pode enviar dentro do próprio aplicativo. Lembra das etiquetas que você organizou? Pegou, colocou lá a corzinha, colocou qual é a categoria do cliente, se é um pedido aberto, se é um pedido que vai ser customizado, se é um pedido que já terminou, cliente novo, cliente antigo. Este é o momento. Você vai pegar o link e vai enviar dentro do próprio aplicativo pra fazer aí, revisitar clientes, fazer uma lembrança ali de pagamento, verificar dúvidas de pedidos que ainda estão abertos pra ser customizados. Uma vez, numa live, me falaram que isso aqui é bem interessante, porque às vezes você esquece qual é o pedido que está em andamento, daí o cliente tá lá, gente, querendo comprar, sem esquecer o dele. Então, ele já tá lá bonitinho, né, na etiqueta do pedido em andamento, você só vai lá e envia pra ele alguma informação que você precisar, de repente, desse catálogo. Compartilhar link vai possibilitar que você compartilhe entre outros aplicativos de dentro do celular, como por exemplo, se você precisar enviar um e-mail, ele puxa diretamente o aplicativo do seu e-mail. E, como não poderia deixar de, poderíamos deixar de falar, porque isso é muito importante, é a sua vitrine móvel. Então, precisa ter imagens aí que são adequadas pro uso aí no celular. Então, se atentar pra isso, né, do formato pro celular e a qualidade da imagem. A gente sempre oferece as ferramentas gratuitas, né, pra tratamento de foto lá no Mobile Studio. Então, pra você deixar a foto mais bonitinha, com uma carinha profissional, utilize lá. E, gente, use e abuse dos ângulos. Seja criativo, né, tire aí um zoom do prato, como tá ali na foto, tire a foto de cima, tire a foto de lado. Como se você fosse um cliente mesmo, observando ali, aquele produto. Quais são os detalhes que você gostaria de ressaltar nesse produto, que faz ele diferenciado? Você vai mostrar isso na hora de tirar a sua foto, e o ângulo da sua imagem vai fazer toda a diferença. Então, seja aí criativo, tá? E vamos manter esse catálogo atualizado. Como falei, ainda não existe a possibilidade de fazer isso de uma forma automatizada. Então, tem que ser ali na mão. Então, sempre verifica lá na sua planilha, qual que foi o produto que acabou, qual teve a alteração de valor. E sempre dar uma checada pra ver se esse produto tá atualizado lá dentro do seu catálogo também, pra evitar questões, assim, de, de repente, o cliente selecionar esse produto e não ter mais. Ou então, tá num valor diferente daquele... Oh, isso dá uma briga, gente. Você colocou um valor quando chega lá. Ih, acabou essa promoção, menina. Semana passada? Não tenho mais esse desconto. Ah, ele fica bravo com você. Então, deixa atualizado este catálogo. E ofereço novamente pra vocês aí a nossa ferramenta, o Blueprint. Também vou dar aqui um espaço para fotos, que vejo que ainda tem pessoas querendo tirar. Pra maiores dúvidas, vão lá, façam os cursos, aprendam mais sobre as nossas plataformas. E, no dia de hoje, eu chego ao fim aqui da minha apresentação. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Tá bom? Vou levar no meu coração esse dia. Amo vocês também. E vou chamar de volta aqui a minha amiga Mayara. Muito obrigada. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma